criticou a decisão de expulsá-lo. Essa balela caiu para R$ 500 mil. Deve estar com menos que isso agora. O que eu quero pedir para você é o seguinte. Ou me dê esse livramento ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu estava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai... Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu. Você me dá a advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. O senhor se esquece. As regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, por favor, peça a colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor tem? O senhor não tem 35 como está ali? O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi, sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor. As regras estão aqui. Eu posso interromper o senhor. Desculpe. As regras estão aqui. E o senhor assinou. O senhor assinou. Respeita, por favor. Ok. O senhor está sendo advertido. E o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35. O relógio parou aos 35. Eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com o problema de creche. Isso não é da ofensa. Tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Está preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou interromper esse debate. Você vai receber dinheiro de creche. Ordem, ordem, ordem. Você vai preso ano que vem. Vote no 28. Ordem, ordem. Agora, eu vou interromper esse debate. Companha-se. Companha-se. Candidato, candidato, candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência. Está dada a advertência aos dois candidatos. E está dada a advertência. Parem. Parem já. Parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Segundo as nossas regras, se vocês reincidirem, falarem fora da vez, isso está explícito da regra dos confrontos. Se falarem de novo, serão suspensos desse bloco. A palavra de vocês será caçada. Eu vou retomar o direito de resposta do Pablo Marçal. Isso não vai mais acontecer nesse debate. Senão, vocês serão suspensos. Termina o direito de resposta. Tiramos o direito de resposta e vamos em frente. Tiramos? Não. Termine o direito de resposta. Tchutchuca do PCC. É o futuro ex-prefeito. Vai pra cadeia. Você usou a conta da sua esposa, da sua filha e mais cem que são indiciados pela Polícia Federal. Eu prometo, vote no 28 que eu vou colocar esse Ricardo Nunes na cadeia. Olha, é uma tristeza que isso aconteça num debate para a Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica e mais importante da América Latina, em que a estrela deveria ser o eleitor e não o candidato. O debate aqui tem que ser sobre política e não sobre polícia. Então, eu peço para que vocês não se exaltem mais. Vamos em frente. Agora é a vez. porque eu sou contra a censura de todo tipo. Nessa manifestação do 7 de setembro, eu fiquei com uma grande dúvida. Afinal de contas, Marçal, você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Candidato Marçal, 30 segundos para a sua réplica. Você pode entrar aí agora no Instagram, pablo.marcal por SP. Eu já postei talvez três ou quatro vídeos com o senador Cleitinho. Está faltando cinco assinaturas. Eu não vi você postando lá, Marina Helena. Não sei se você está vendo isso como vantagem, mas eu não vi você postando com o senador na televisão e no foro adequado. A minha vida é uma vida aberta. Agora, quem é bandido, acusado, condenado, quer mentir sobre o seu passado? Agora é a vez de Ricardo Nunes, conforme a ordem sorteada anteriormente. Quem vai responder? É Guilherme Boulos. Candidato Ricardo Nunes, 30 segundos para a sua resposta. Ok. Eu quero, aqui nesse debate, em respeito a você, falar das propostas. Das minhas propostas, das propostas dos candidatos. Estou subindo na minha rede agora uma proposta do senhor Pablo Marçal e eu queria que o Guilherme Boulos comentasse. Que trata do busão da maconha, do busão do crack. Aonde ele vai colocar o ônibus com ar-condicionado circulando pela cidade. E era importante que o Guilherme Boulos, que defende a liberação de drogas, pudesse fazer o comentário sobre esse tema. Candidato Boulos, um minuto para a sua resposta, por favor. Olha, é impressionante. O Ricardo Nunes é meio confuso, né? Primeiro ele mente a respeito das minhas posições, depois ele pede que eu comente a proposta de outro candidato. O Ricardo Nunes está num debate para a Prefeitura de São Paulo. Vamos falar das coisas que importam? E, aliás, já que estou aqui nesse diálogo com o Ricardo Nunes, é uma boa oportunidade. Nessa semana, a UTI do Hospital do Campo Limpo, teve uma matéria do SPTV da Globo, porque ela completou dois meses com ar-condicionado quebrado. Pacientes com 40 graus, uma situação crítica, infecção crescendo. E por isso eu quero trazer, Nunes, uma pergunta para você sobre coisas reais, não sobre coisas imaginárias, sobre o que o povo está vivendo. Lá no Hospital do Campo Limpo, um dos principais da Zona Sul. A pergunta é do Doni Barbosa, que tem o pai dele na UTI, nessas condições precárias. Você deixaria um familiar seu nessas condições? Candidato Nunes, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Como o Guilherme Boulos tem dificuldade, né? Eu já escrevi o artigo, tem vários vídeos dele defendendo a liberação de drogas. A gente não pode, de forma nenhuma, lidar com alguém que defende a liberação de drogas. Isso acaba com as famílias. Isso é algo terrível para os nossos jovens. Com relação à saúde, eu fui o prefeito que colocou a saúde financeira da cidade em ordem, que elevei de 10 bilhões em 16 para 20 bilhões o orçamento da saúde, e por isso a gente está trabalhando para melhorar cada dia. Candidato Boulos, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Eu sou o Marçal, sei que está me assistindo a primeira vez. Eu me coloquei à disposição para servir vocês aí no próximo pleito. Eu acredito de verdade que dá para fazer uma política diferente. Só querendo lembrar aqui que o Datena não respondeu a pergunta dele, atacou o candidato aqui. E o candidato agora, que é o atual futuro ex-prefeito, ele também não respondeu sobre o aborto. Correu e foi falar outro assunto, só para deixar registrado aí no debate. Sobre o urbanismo, essa cidade não foi pensada para ser desse tamanho, para ter essa pujança. Nós tivemos uma reprovação com o governador do estado em relação a liberar o IPVA para os carros eletrificados. Se a gente tivesse liberado isso, como no Distrito Federal, a gente iria ter uma energia suficiente para renovo dessa frota. Nós precisamos de continuar plantando árvores nessa cidade. Nós precisamos ter alguém que queira limpar centenas de mananciais e ir pedindo os votos. Eu não vi os Silas postando pedindo cinco votos. Se eu tivesse rabo preso com isso, eu não tinha colocado. Postei um vídeo, inclusive, hoje. Pode entrar aí agora, para você ver, simplesmente, que se eu tivesse devendo alguma coisa, eu não postaria. Está lá no meu Instagram. Candidata Marina Helena, 30 segundos para a sua tréplica. Bom, gente, vamos lá. A direita está cansada de ser enganada. Essa é a grande verdade. A gente precisa de líderes com coragem. Você perguntou se eu postei ou não? Lógico que eu postei. Aliás, eu cheguei na hora da manifestação do 7 de setembro. Eu discursei em um caminhão de som. Depois eu fui ao do Silas. E a gente estava ali por um motivo único, que é o fim da censura do nosso país. É importante, sim, que verdades sejam ditas. E uma delas é fora Xandão. Atena, a população de São Paulo precisa de um prefeito que haja com lealdade. Você disse que... Vai deixar assim? Vai deixar assim, não. Nós vamos prender a polícia federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade. E se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não? De forma... Não, eu não estou... Nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A polícia federal vai prender o Ricardo Nunes. Essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a polícia federal mesmo. O senhor está divertido. Corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo... O senhor tinha ainda 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar. Porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Seria vice da Tabata e a traiu. Você tentou ser vice do Bolos e não deu certo. Você já foi filiado a mais de 11 partidos e, por quatro vezes, você desistiu de disputar a eleição. Ninguém quer um prefeito que vá assumir depois de dois anos para outro cargo. Será que a prefeitura deveria confiar em você, Datena? Candidato José Luiz Datena, um minuto para a sua resposta. Olha, eu não quero voto sequestrado. Se quem quiser votar em mim, vai votar em mim porque acredita em mim. Eu tive em vários partidos que você percebe que, em várias eleições, os eleitores mudam de candidatos de outros partidos por deixar de confiar em determinados partidos. Eu fui filiado durante 23 anos ao PT. Enquanto o PT se manter dentro da linha que eu achava que tinha que se manter, eu fiquei lá 23 anos filiado a ele. Depois procurei outros partidos como alternativa democrática para concorrer e fui traído no meio do caminho. Até agora, eu estou no PSTB, estou sendo muito bem tratado e pretendo continuar até o final. Se o PSTB quiser que eu continue, vou ser candidato a prefeito de São Paulo e acho que tenho condição, de como eu já estive em primeiro lugar na pesquisa, voltar ao primeiro lugar. Candidata Marina, 30 segundos para a sua réplica. Eu quero falar com você de casa, que é muito importante você votar em alguém que seja fiel aos princípios. Os meus princípios são muito claros. Eu sou contra o PT, contra a corrupção. E eu acredito sim que é possível cortar cabide de emprego, acabar com os parasitas, para sobrar mais dinheiro para cuidar de você, da sua família e da nossa cidade. Candidato da Atena, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas que comparecem a esse tipo de debate quer esconder o seu passado de uma forma definitiva. Eu não tenho motivo pelos quais esconder o meu passado. O que eu tive que responder de ações públicas na justiça, eu respondi... Inclusive trabalhando... Não estão fazendo isso. Todas as favelas que eu pisei o pé, elas tiveram uma... Eu tive uma detecção nesses lugares. Essas favelas têm esgotos a céu aberto. Aqui fica o meu apelo para você. Dia 6 de outubro é o dia da vingança. É o dia do povo pelo povo. Para tirar esse consórcio comunista do Brasil, não deixá-los governar essa cidade. Nós precisamos de transporte limpo, nós precisamos de mananciais limpos, nós precisamos de uma cidade limpa. A cidade inteira está suja. Literalmente, o ar, a água e as ruas. No período eleitoral, não conseguiram limpar. Ou seja, se no período eleitoral, com mais de 220 contratos de emergência, sem licitação, 2 mil por cento de aumento, não conseguiram fazer, por que vai conseguir fazer no próximo ano? Eu peço uma chance para você. O voto é 28. Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal. Porque até agora ele subverteu toda a perspectiva desses debates, transformando em mero programa de internet dele, onde ele mesmo diz que ganha milhões. Então, a minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça, o princípio democrático é o silêncio. Eu venho acompanhando os seus vídeos. Eu vejo que você vem investigando o ex-prefeito, Bananinha, e eu quero pedir para você trazer aí o que a sociedade paulistana e as pessoas que amam viver nessa cidade, o que elas gostariam de saber que a mídia não deixa saber, esse consórcio comunista não deixa saber. Candidata Marina Helena, um minuto para a sua resposta. Bom, Marçal, eu vejo que você não fez uma pergunta diretamente para mim, né? Eu gostaria que, às vezes, você se dirigisse diretamente a mim. Porque eu vejo isso com uma certa falta de respeito. Falando do Nunes, eu mostrei já no outro debate que, na rede da prefeitura, tinha, sim, um programa chamado Saúde para Todes, e vários outros problemas que a gente vê aí com linguagem neutra, inclusive mudança de gênero para crianças. Mas, se você não tem uma pergunta para mim, Marçal, eu tenho agora uma pergunta para você muito simples. Eu fui a primeira a te defender quando caíram as suas redes sociais. A polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para a minha família. Foi um desgaste grande para a minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal. E o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente. No último debate, você veio até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto, e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina, na prefeitura de São Paulo. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. Faço o Pix agora e prove que você é só um mentiroso comunista. E fez, sim, assédio sexual. Teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada. E você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher. Marina Helena, boa noite. Eu vejo que você é uma mulher bastante esforçada e tem investigado...